Seabra, há quanto tempo que você não via o Cruzeiro como um matador, um centroavante que dá confiança, que põe a bola pra dentro? É, eu até participei da transmissão hoje, na Super, e no final nós elegemos o Edu como o melhor em campo, apesar de ele ter entrado no intervalo. Justamente porque o Edu mostra essa... o cara tá iluminado, né? Não tem jeito. Ele entra, ele entra, a bola espirra nele, bate no jogo contra o Berlândia no meio de semana, ele errou o chute, ele mascou o chute e ainda assim fez o gol. Então ele tá voltando pro meio de campo a buscar bola, ele tá ajudando na armação, ele tá ajudando até a cercar, a gente fazer aquela primeira marcação na saída de bola do adversário. O Edu tem jogado muito. No primeiro tempo do jogo de hoje, o Pesolano tentou o Vagninho nessa posição, né? Um pouco mais enfiado ali, com o Vitor Roque de um lado, o Daniel Júnior do outro, e os dois muito bem, na minha opinião. Todos os dois se mostram muito voluntariosos, eles buscam pôr a bola, eles peguem o jogo, não se escondem, não sentiram o peso da camisa, né? Com o vinho aí de Copa São Paulo, de juniores e tal, mas entraram bem no time e eles municiando o Vagninho e a bola não chegava pra ele da forma como devia e ele não conseguia aproveitar também. No segundo tempo, o Pesolano mudou, entrou o Edu, aí sim é o jogador da posição, tanto que o Cruzeiro acabou empatando a partida. Ô Paulo, e esse Cruzeiro vai investir nos jovens com talento e aí o Vitor Roque hoje fez seu primeiro gol aos 16 anos no profissional, mesma idade, curiosamente, do Ronaldo quando ele fez o primeiro gol dele com o Cruzeiro. Você vê com bons olhos esse jogador? Acha que ele pode contribuir mais ainda nessa temporada? Acho que sim, acho que sim, acho que é um talento que surge na base do Cruzeiro, acho que pontualmente, sem ser colocada a responsabilidade nele. E jogando na maior parte do tempo com o time principal, entrando ali pra compor o time principal, entrando no segundo tempo, sendo titular vez por outra, é um garoto que pode ajudar e pode crescer junto com o time do Cruzeiro. Acho que se você estreia aos 16 anos, não é por um acaso. Pra estrear aos 16, tem que ser diferente, pelo menos nesse momento atual. A gente não sabe que ele vai ser pra frente, mas nesse momento atual, ele mostra que é diferente e por isso é acionado pra um time principal com 16 anos. Não é por acaso. Então, é um garoto diferente sim, e se bem trabalhado com calma, sem ser colocada a responsabilidade nele, eu acho que pode contribuir pontualmente esse ano e evoluindo ao longo das próximas temporadas.